Opa! Prazer com aqui, beleza? Não tem mais horas de dor E você passou a viver a ser Não lembro quem que eu sou Eu devo a você Quando eu sorria, você me abraçava E quando eu estava, você me acolhia E quando eu precisava, você me acolhava E quando eu se mude, o mesmo dia Não é uma canção, uma cor É completa de amor A floresta que eu guia Eu digo a você Vou dar a minha história E isso é pra você A minha poesia Fiz aqui no coração Essa é a minha canção Pra contar a minha vida Se ser que uma mãe É uma canção de dor Esse é o seu sucesso Nos faltos da vida Oh, opa! Oh, opa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quando eu estou na minha vida Eu devo a você As mãos felizes que estivesm junto com você Não tem das horas de dor E você passou pra me agradecer Mamãe, tudo que sou eu devo a você É meu amor Quando eu sou eu o meu amor Quando eu achava, você me acolhava E quando eu precisava, me caia estranhava Que fosse de noite, ou mesmo que dia Mamãe, você é um amor É completa de amor, a paz é minha vida Eu digo a você, vou contar a minha história E só pra você, a minha poesia Desde aqui no coração, essa bela noção Vai adotar minha vida, dizer que o mãe É a razão que ouve, esse meu sucesso É o mar que eu falo É a razão que ouve, esse meu sucesso Desde aqui no coração, essa bela noção Vai adotar minha vida, dizer que o mãe É a razão que ouve, esse meu sucesso É o mar que eu falo É a razão que ouve, esse meu sucesso É o mar que eu falo Ele é com 43, sem re-dravado Então são dois e sete lá E quando o show, ela vive no chão É uma questão muito maravilhosa Na verdade, eu não conto a alguma coisa, porque eu me emociono muito, né? Você é? Uma vez que você está orando, eu não sei o que é, né? É verdade, depois eu não conheço também ela. E vão ter uma emoção que está aí. E enfim, dois presentes, né? Contar essa música hoje, depois de muito tempo, o que é você? Tá, é um prazer muito grande. Depois de tanto sucesso que você tem, o seu trabalho, eu sempre estou acompanhando nas redes sociais, enfim, e vejo o sucesso que você vai. Parabéns, você merece, viu? Você tem bem no seu coração, você é uma pessoa humilde. Ô, Alex Alves, dá sempre um abraço pra ele, ele está aqui pro meu amizão, ele sempre é pra ele, pro meu amizão, pro meu amizão. Meu amigo Alex Alves, um abraço. Eu estou vendo aí, você tendo uma força pra ele aí, você tem um coração do tamanho lindo, viu? Obrigado, meu irmão. Valeu, galera, obrigado! Valeu, Tom Vicar! Beijo! Muito respeito a você. A minha banda é ligada agora, um abraço também. Gente, vamos tocar com as moças antigas aqui pra encher um abraço a vocês. Vamos tocar comigo? Vamos!